Eu tô doidinha pra abrir tudo isso aqui. Oi, gente, eu sou a Ione Simões, último vídeo do ano e eu tinha que fechar com chave de ouro. E vamos lá, então, pro nosso tradicional amigo secreto de Natal das Booktubers. Esse é sempre um momento muito gostoso do ano, porque não só a gente gosta de fazer esse amigo secreto, é muito gostoso a gente trocar presentes, trocar carinho e admiração umas pelas outras, mas é muito bom porque a gente sabe que vocês gostam de acompanhar também, que vocês ficam aí maratonando, assistindo todos os vídeos, passando pelos canais umas das outras, inclusive se você tá me conhecendo agora a partir do amigo secreto, muito prazer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer enorme receber novas pessoas por aqui. Esse ano a gente tá em 10 participantes, então, além de mim, temos a Tamires, do Resenhando Sonhos, a Bárbara Sá, a Paola Alexandra, a Rene, do Palavras Radioativas, a Tatiane Leite, a Thaís, do Clube da Thaís, a Ju Cirqueira, a Karine, do Kabuki e a Duda Benezes. Boa parte de vocês já deve saber aqui como funciona a nossa dinâmica, mas pra quem não conhece, a gente realiza esse amigo secreto há vários anos, a gente faz o sorteio pelo site Amigo Secreto, e aí automaticamente ele faz o sorteio, avisa quem foi que tirou quem, a gente consegue se comunicar de maneira anônima com as pessoas que a gente tirou pelo site. A minha amiga secreta me avisou direitinho quando ela enviou os pacotes, pra me dar o sinal, inclusive, de que eu podia já gravar aqui o unboxing. Então, assim, eu não tenho a menor ideia de quem foi que me tirou. Uma coisa também que quem acompanha a gente ao longo dos anos deve ter percebido é que, sei lá qual que é, então, do algoritmo desse site, mas ele meio que gosta de fazer o sorteio parecido todos os anos. Então, assim, é bem comum que a gente repita pessoas que a gente já tirou. Tem gente aqui que eu acho que nunca me tirou, enquanto, por exemplo, a Ju Cirqueira, a Tamires, eu acho que são as recordistas de terem me tirado. E aí, será que esse ano a gente tem repeteco? Será que foi uma pessoa diferente que me tirou? Vamos descobrir, porque, como eu falei, eu não faço a menor ideia. Por um acaso, vocês já sabem quem foi que eu tirei? Acho que tem grandes chances de vocês estarem vindo do canal dessa pessoa, tenham assistido o vídeo dela e agora estar vindo aqui. Mas se você tá começando pelo meu vídeo, né, e vai fazer o tour a partir daqui, deixa aí seu palpite quem você acha que foi a minha amiga secreta esse ano. Eu não vou dar dicas. Bom, pelas caixas que tem aqui, tem esses dois pacotes aqui que estão mais levinhos, então, com certeza, eles não são livros. Os livros, eu imagino que são esses daqui, tem um bem pesado, eu não consigo nem imaginar qual foi a escolha da minha amiga secreta, porque eu tenho alguns livros na minha wishlist, mas, assim, não me vem nada à mente. E aí tem essa caixa maior, que não está super pesada, mas está um pouco mais pesadinha. Então, esses daqui que são os mimos, eu vou deixar pra abrir depois, eu vou começar pelos livros. E aqui eu vou decidir se eu vou ler o bilhetinho e descobrir quem é minha amiga agora, ou se eu vou deixar pra fazer isso no final. Porque mesmo que eu descubra quem ela é agora, eu não vou contar pra vocês. Ah, gente, aqui tem dois. Eu já amei a escolha. A minha amiga secreta comprou pra mim o Pequeno Café de Copenhague. Gente, eu amei esse livro. Eu li ele no começo do ano, com o pessoal daqui do Clube de Membros, então, também, se você quiser fazer parte do Clube de Membros, todos os meses a gente tem leitura coletiva, tem benefícios exclusivos, já assina aqui, seja membro também. E eu li esse livro, e eu amei, só que eu li em e-book. Então, ele estava na minha listinha, porque eu queria ele na minha estante, porque realmente foi ação dos melhores romances do ano. Amiga secreta, já amei. Vamos ver quais foram as outras escolhas. Tem o bilhetinho dela aqui, eu ainda não li, eu ainda não li. E o livro menorzinho foi... Ah, Como Escrever Bem, o clássico manual americano de escrita jornalística e de não ficção. Adoro livros de escrita. E esse aqui era um também que estava na minha wishlist há um tempo, que eu também vi já comentários muito positivos, que ele é um livro ótimo, realmente, para quem escreve, para quem estuda a escrita. Então, amiga, você arrasou muito! E esse outro aqui, será que é livro também? Eu acho que é livro também. Vamos ver, espera aí. Gente, temos mais livros aqui. E eu vou deixar para ler os bilhetinhos depois. Eu ainda não vi quem foi. Aqui tem mais dois. Ah! Três Chances para o Amor, o último livro da série do Clube do Livro dos Homens. Eu li os três primeiros e eu amei. Gente, a pessoa focou aqui em romance fofo, que sabe que eu gosto em livro de escrita. Tá? É uma pessoa que me conhece. Amei! Quero muito ler. Será? Então, ó... Na minha wishlist tinha também o quarto livro da série do Clube do Livro dos Homens. Será? Será? Não é o quarto livro da série do Clube do Livro dos Homens, mas é um que eu queria muito ler também. A Voz do Coração, da Dília Whirlan. Esse livro aqui, a protagonista, ela é narradora de audiobooks. Então, é desse mundo dos livros também, mas de uma perspectiva aí diferente. Por ser, então, essa parte de audiobooks que é uma coisa que eu ainda não li nos livros. E também falaram muito bem desse romance. Ai, gente, eu amei muito, amiga secreta. Você arrasou demais nas escolhas. Aqui, ó. Ah, amei tudo. Muito obrigada. Tá, agora eu vou descobrir quem é a pessoa. Que essa leitura deixe seu coração tão quentinho quanto seus próprios livros aquecem nossos corações. Ai, que coisa mais linda. Eu já sei quem vai que me tirou, mas eu não vou contar pra vocês. E aqui estamos. Finalmente tirei a Ione no amigo secreto. Eu dei um belte tão feliz quando vi que era você. Um feliz Natal com muito amor, família e livros. Querida, você é maravilhosa. Beijos pra você. Então, vocês já tem aí um spoilerzinho, uma dica, de que é alguém que ainda não tinha me tirado. Mas, dica, eu já tirei essa pessoa. Ai, amei. Aproveita o seu... Gente, olha só. Socorro, acabei de descobrir uma coisa. Chegaram juntos aqui livros que não eram da minha amiga secreta. Tem coisa que eu abri que não é da amiga secreta. Era um presente. Eu não sabia. Foi uma leitora que me mandou. A Ione, admiro muito você. Enviu essas pequenas lembranças como gratidão pelas dicas e pela companhia que você me proporciona no YouTube e no Instagram. Além de tudo isso, me divirto com seus livros. Sou sua fã de Cleide Domingues. Cleide, obrigada e desculpa a confusão. Então, chegou tudo junto. Chegou, coincidentemente, no mesmo dia que chegaram os presentes do Amigo Secreto e eu achei que era tudo uma coisa só. Então, perdão. Esses daqui foram presentes da Cleide e esses daqui são os presentes da minha amiga secreta. Socorro, unboxing com plot twist. Bom, agora eu imagino que todas essas outras caixas sejam do Amigo Secreto também. Então, vamos começar por esse. que, assim, não sei o que é, mas pela finura, pela leveza, eu acho que é o que é post-it. Que, né? Presente clássico de Amigo Secreto. Vamos lá. E é post-it, gente. Nossa, gente. Inclusive, que lindos. Eu amei as cores dessas mais fininhas. Aqui, aqui, aqui. Tem uma caixa. Nona Amazon, vamos conversar seriamente sobre embalagem. Sobre a gente tentar, né, ser mais ecológico e tudo mais. Olha que a gente tem aqui um coadorzinho. Ai, eu adorei aqui, ó. Tava do lado errado. Ai, que fofo, gente. É pra um cafezinho mini. Ai, que fofura. Então, eu imagino que nessa caixa vai ter também o quê? Vamos ver, né? Se veio o coadorzinho, será que vai ter cafezinho também? Ah, sabia! Ah, que delícia! Gente, tem um monte de coisa fofa aqui, ó. Já adorei. Vamos lá. Então, temos aqui café portinário. Olha que chique. Sabe quem vai gostar disso aqui? Rafa. Porque, assim, gente, eu sou a pessoa que toma café com leite. Porque café puro me dazia. Eu tenho gastrite, né? Nervosa. Então, eu não consigo tomar café puro. Mas, assim, o Rafa é a pessoa doida do café. E eu consigo preparar caputino pra mim. Então, amei! Isso também pra acompanhar nas leituras. Chazinho de camomila, canela e maçã. Então, ó, gostosinho também. Super cara de fazer leituras. Aí, nós temos... Ah, eu amei! Marcador permanente. Essas canetas são lindíssimas. Ponta fina. Gosto de ponta fina. Amei as cores também. E aí, tem mais alguma coisa aqui, ó. Gente, que linda! Foco, força e café. Ai, adorei! Muito bonita. E ela é de um material meio diferentão aqui, assim, ó. Ela é meio fosca. Lindíssima, amiga! Eu amei os presentes. Quem vocês acham que me tirou? Ó, a pessoa me mandou um monte de romance fofo. É pessoa também que gosta de fazer essas leituras. Embora ela tenha também seu pé lá na fantasia. É alguém que eu já tirei e que nunca tinha me tirado. E estamos falando de... Estamos falando de... Dona Karine Kabuki TV! Eu amei os presentes, Ká. Muito obrigada. Você é incrível. Eu amo essa sua energia, sua empolgação, sua alegria. As dicas que você dá. Prazer enorme ter sido sua amiga secreta esse ano. Sigo aqui no aguardo do teu livrinho, hein? Não esqueci disso. A todas as meninas que participaram aqui do Amigo Secreto. Bom Natal! Boas festas! Mais uma vez, é um prazer enorme a gente seguir aqui a nossa tradição. Principalmente na correria dos dias, né? Cada ano que passa parece que a gente fica mais corrida. Fica mais difícil a gente manter nossas interações e tudo mais. Então é muito gostoso que a gente consiga, pelo menos, preservar esse momentinho aqui. A cada final de ano. E dividir com vocês que estão assistindo a gente também. Aproveito e desejo também as minhas boas festas a vocês que estão assistindo as famílias de vocês. Que seja esse período de ano aí pra gente poder se recolher, recuperar as forças. Estar entre as pessoas que a gente ama, que nos amam. É um momento de troca, de conexão. E eu espero, então, que renove as energias pra um 2024 cheio de realizações, de alegria. De momentos significativos que vão se transformar depois também em importantes memórias pra gente guardar com a gente. Muito obrigada por terem me acompanhado ao longo de mais esse ano. São vocês que trazem significado pro meu trabalho. Então eu não estaria aqui, não fossem vocês aí do outro lado, assistindo, acompanhando, curtindo, comentando. E agora aquele momento do jabá, né? Então se ainda não curtiu esse vídeo, faz isso agora. Que é uma forma muito importante de ajudar a impulsionar meu trabalho. Se ainda não estiver inscrito no canal também, já faz isso. E ativa o sininho pra não perder notificação de vídeos novos. E me acompanha nas demais redes sociais. Por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo. E até 2024.